O que fazer quando uma pessoa perdeu tudo o que tinha, foi roubada em tudo o que tinha? Como fazer para perdoar? Realmente é muito difícil crer que Jesus vai restituir tudo, vai trazer tudo de volta. É muito difícil crer. Nós queremos fazer alguma coisa para ter esse dinheiro de volta, ou vamos processar, nós vamos fazer muitas coisas para podermos ter de volta o que foi roubado. Mas nós vamos ter que crer no que Jesus fala para poder receber cura no coração, para que todas as mágoas, raiva, ódio, tudo isso saia do nosso coração. Nós vamos precisar crer muito no que Jesus falou para sermos abençoados, então receber de volta tudo o que foi roubado. E o perdão entra aí. Tudo bem, é muito difícil perdoar numa situação dessa, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós em nossas fraquezas. Então, como isso é difícil, como o perdão é difícil, porque dói demais, porque nós queremos fazer a justiça por nós mesmos, com as nossas forças, o Espírito Santo entra aí para nos curar, para trazer o perdão e para nos abençoar e nos livrar de todas as obras do diabo contra a nossa vida. Então, vamos acompanhar atentamente o Pastor Dave para que sejamos muito abençoados com esse ensino. Vamos lá, Pastor Dave! Tinha uma pessoa que tinha roubado dessa pessoa, tinha roubado muito dinheiro, e a boca daquela pessoa estava destruindo essa outra pessoa. E os dois eram crentes que já tinham aprendido sobre o Espírito Santo. Então, finalmente, eu entrei nesse assunto e disse, você não sabe que a sua boca é a coisa mais poderosa que Deus tem para aquela outra pessoa? A sua boca. E nesse momento você está destruindo ela. Você tem ideia? porque foi a você que aquela pessoa te prejudicou. E o diabo está dependendo da sua boca. Você tem ideia? Quão poderosa é a sua boca? Nesse momento? E eu disse, além disso, você lembra de Lucas 6, 38? E daí? Se eles não te pagarem de volta. Por que você se importa? Você se importa quem vai te pagar de volta? Eu prefiro que Deus me pague de volta. Ele vai balançar e põe mais. E vai transbordar. E aí ele vai me dar de volta. E você acha que aquela pessoa vale isso? Por que ele acha que aquela pessoa vale isso? O que você achava? O que você esperava de uma mensagem da fé? Vocês são pregadores. Já tem que ter isso. Não se importem comigo. Tem uma ótima tradução para isso. Ele disse, Fiquem livres. Fiquem livres. E depende de você. Você pode ficar livre. Foi isso que ele disse. Sim, senhor. Normalmente eu não faço isso. A menos que ele me leve a fazer. Mas ele quer que você consiga marcar um ponto. De que você chegou até nesse ponto. E a partir daí, saiu de lá. Se você tem coisas contra pessoas. Isso começa com uma decisão. Por que você não solta essa pessoa? Por que você não faz umas ligações? Quando ele trouxer alguém do passado. Eu sei que estou livre. Mas eu gosto de pegar a pessoa e falar sobre Jesus. E pedir desculpas pelo que eu fiz. A mesma graça que faz milagres. Está aqui para isso. No momento, não tem mais nada. É a mesma graça com a qual você nasceu de novo. A mesma graça. A diferença entre a misericórdia e a graça é isso. Aqui está o planeta Terra. Perdido na morte espiritual. E aqui está o céu. Um grande vazio entre nós. Morte espiritual. Podemos ir na pontinha desse vazio. E implorar para que Deus nos salve. E Ele não pode. Porque não tem nada para chegar até nós. E aí vem a misericórdia de Deus. Foi a misericórdia dEle. Que fez com que Jesus cruzasse esse vazio. Da morte espiritual. E derramar o sangue dEle. Só caso. Você quisesse pegar esse sangue. E ir de novo para a pontinha desse vazio. E dizer. Agora você pode me salvar? E Ele diz agora sim. A misericórdia. Fez com que Jesus viesse e morresse por mim. E a graça. É o que Ele me deu. Quando eu nasci de novo. Que você faria se um ladrão estivesse roubando. A sua televisão. Durante a Copa. Você entra na casa. E Ele já estava lá carregando a TV. E aí você pega a sua espingarda. Põe de volta. Põe de volta a minha TV. Porque é a Copa. Eu não vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder. Ele fala. Ele fala. Por favor. Tenha misericórdia. Os meus filhos estão com fome. Por favor. E aí você fala. Tá bom. Põe de volta. Eu vou ter misericórdia de você. Tá bom. E aqui está a diferença entre misericórdia e graça. Um cachorro grande está pegando um outro cachorrinho pelo pescoço. E aquele pequenininho sabe que já morreu. E pede por misericórdia. E aí o cachorro grande dá misericórdia. E a diferença entre misericórdia e graça. É que você pega aquele ladrão. E adota ele na sua família. Você dá o seu sobrenome para ele. E uma herança. Na sua casa. Isso é graça. Por que eu vou querer andar por aí? Sem ter as minhas orações respondidas. Não. Mas há graça aqui. Muito forte. Não só. Ele vai te ajudar a soltar isso. Mas vai estabelecer uma força dentro de você. Ouça. Deus quer dizer muitas dessas coisas. Já faz tempo. Porque ele te ama. E quando ele acha uma boca que fale. Então ele faz isso. Se você quiser. Se tem alguém em particular. E você precisa da graça dele para perdoar essa pessoa. Você precisa pedir a Deus que ele te perdoe. Se for você. Eu te garanto que se eu estivesse aí sentado. E fosse eu. E se eu soubesse o que eu sei. Eu já teria pulado da cadeira. Eu já teria pulado da cadeira. Mas se ele está falando com você. E você quer que ele te perdoe. Então fique de pé. Quero que todos fechem os olhos um pouquinho. Por favor não olhe. Ele entende você e o seu problema mais do que você mesmo. Ele não é um ditador. Ele entende. Se você teve a força para levantar ou não. Ele entende tudo. E ele te ama. E ele quer encontrar você onde você está. Então se você não conseguiu levantar. Você acha que ele não entende isso. Ele vai até onde você está. Se você quiser se levantar agora. Você pode orar. Onde você está sentado. O que importa não é fazer um gunstar galhaço. É a sua vida que está em jogo. Bom, agora o pastor Dave vai fazer uma oração. Para que a graça de Deus caia no seu coração. Para que essas dificuldades que estão envolvendo você. Que prejudicam as suas bênçãos caírem. E você ficar livre. Então esta oração vai ajudar você. A graça de Deus vai abençoar você. Então acompanhe esta oração. Repetindo o que o pastor Dave for orando. Para que você fique totalmente livre. De tudo que prende você. Agora. Em nome de Jesus. Você pode dizer isso depois de mim. Mas fale de coração. Deus Pai. Todos podem dizer. Para entrar em concordância com os que estão de pé. Deus Pai. Eu te peço agora. Pela sua graça. E a sua força. E você está me dando a força. Para eu poder fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso soltar essa pessoa. Toda a falta de perdão. O ódio. Tudo que eu estou segurando. Pai. Eu sei que Jesus pagou por isso. Eu sei que Jesus pagou por isso. E peço que me perdoe. Me limpe. De toda a injustiça. Eu te agradeço pela força da sua graça. Eu vou andar em um lugar novo. Um lugar de resposta de oração. E com a sua ajuda. Não vou mais magoar ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deixe-me dizer a área na sua vida pessoal. A qual isso vai afetar imediatamente. Quando se trata da falta de perdão. O que Deus disse? E quando se trata de dinheiro. Ele não disse. Quando você estiver pronto para dar a sua oferta. Não foi. Ele falou das duas coisas. Se você tem falta de perdão. Ele não disse. Que é para você pôr o dinheiro de volta no bolso. E se acertar com aquela pessoa. E a outra coisa que ele disse. O que custar para você. Um pecador. Para você andar em amor com essa pessoa. Mantendo seu testemunho. O que você tiver que perdoar. O que que te custar. Como que Deus disse que vai te pagar de volta por isso. Ele não disse que era uma medida recalcada. Sacudida. E transbordante. Não foi? São nessas áreas que isso vai aparecer imediatamente. Você não pode entender quanto é difícil para Deus te abençoar. Quando você está destruindo as pessoas. Porque essas duas coisas não combinam. Então imediatamente. Então imediatamente. Isso vai começar a aparecer nessa área. Posso contar muitas histórias. De sair da cidade sem nada. E as pessoas me pararem. E alguém coloca um monte de dinheiro na minha mão. Eu nem tinha gasolina suficiente para chegar no culto. E aí me paravam. Quando eu estava saindo da cidade. Toma. Ai, que bom. Dinheiro. Jesus Cristo. Eu te amo. Muito bom. Aleluia. Então. Então você vai saber. Que é a minha mão. Pelo que foi ensinado. Eu vou mover. Pela minha graça. E vão haver momentos. Coisas vão acontecer. E você vai dizer. Eu sei. Que isso não acontece geralmente. Então olha para cima. E se regozije. E saiba. Que esse é o caminho. Que eu separei para você. Não ande em medo. E tenha alegria. Saiba. Que não importa. Quão ruim seja a tribulação. Quando você se regozija. E me adora. E se deleita em mim. Na minha presença. Eu virei. E vou trazer mais para a sua vida. Diz o Senhor. Aleluia. Bom. Bom. Então amigos. Não é maravilhoso. Nós aprendermos. Como orar. Para nós sermos abençoados. E é isso que o pastor Dave. Está fazendo com estes ensinos. Especialmente este. Não é de hoje. Que ele está ensinando. Como nós devemos perdoar. Porque isso é mandamento. E se nós seguirmos atentamente. Os ensinos de Jesus. Que nós não devemos ofender as pessoas. Nós não devemos guardar mágoas. Não devemos receber ofensas. Nós vamos ser abençoados. E quanto mais o nosso coração estiver aberto. Para perdoar. Para abençoar as pessoas. Aqueles que nos ofendem. Mais nós vamos sendo abençoados por Deus. E quando nós estamos livres no coração. Amando as pessoas. Eu posso garantir para você. Que a bênção financeira desce. Porque as finanças estão conectadas com o amor. Com o perdão. Então elas virão imediatamente. Então a solução financeira vem também. Através do perdão. Vem através de amar as pessoas. De não guardar ofensas. Então vamos seguir o que o Pastor Dave está ensinando. O que Jesus falou. Perdoar e amar os inimigos. Eu quero hoje dizer a vocês sobre a Lucinha. Nós recebemos uma carta dela. Que assiste toda semana o programa com o Pastor Dave. E ela diz que está sendo tão rico esses ensinos para ela. Ela é de Contagem de Minas Gerais. Com muito carinho. Ela diz palavras aqui tão doces. Dizendo que está sendo abençoada. Que ela está orando em línguas. Que ela está crescendo espiritualmente. Então se você também está sendo abençoado. Entre em contato conosco. Para que nós também saibamos o que você está aproveitando. Eu quero sim que você, Lucinha, seja muito mais abençoada. Que Jesus abençoe a sua vida pessoal. E a sua família também. Foi um prazer receber a sua carta. E saber de você, Lucinha. Que Deus abençoe muito você. Então agora nós podemos fazer uma oração. Para que o Senhor abençoe você. Para que ele atenda as suas necessidades. Eleve a sua fé dessa maneira. Pai Glorioso, toque agora este telespectador, Senhor. E venha atender as necessidades deste coração, Senhor. Venha tocar com o seu amor. Agora e preencher os vazios. Que estão dando tristeza e angústia nesse coração. Em nome de Jesus eu repreendo agora toda a depressão, toda a angústia que saia do seu coração e da sua vida. Eu digo em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que você está abençoando esse coração. Que você está dando um ânimo renovado. Você está colocando o seu amor, que é força para este viver. Para um caminhar de bênçãos com você, Pai. Abençoa esse telespectador. Abençoa este lar. Abençoa esta família. Eu digo em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos, Pai. E nós te louvamos e dizemos amém. Aleluia. Então agora eu vou deixar o nosso endereço. Para que você entre em contato conosco. Para que você também tenha acesso a tudo aquilo que o Pastor David está ensinando. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br E agora eu vou me despedindo de vocês. E vai ficar aqui um louvor. Onde todos nós vamos glorificar o Senhor cantando, louvando. E recebendo mais dessas bênçãos que estão curando todos os nossos corações. Em nome de Jesus, até o próximo programa. Meu refúgio Minha força Deus da minha salvação Deus da minha salvação Jesus Como você Não existe Nem querer Aleluia 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 Glória a Ti, Senhor Glória a Ti, Senhor Meu refúgio Senhor Minha força Deus da minha salvação Deus da minha salvação Como você Como você Não existe Ninguém Meu refúgio Eu refúgio Minha força Eu refúgio Minha força Deus da minha salvação Eu refúgio Como você Deus da minha salvação Não existe Ninguém Aleluia 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 Aleluia, 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 Glória a Ti, Senhor, 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 Glória a Ti, Senhor